Música Veio, olha o Porrokin Ae, printados É, eu vou encontrar o Lutz, é só bosta Ahn, escudo, relicário, comida lá de um arcano Por Freljort Nossa, eu ainda tenho que gravar a voz da Márcia lá Esqueci Eu vou com um gome de ladrão arcano mesmo Eu falei pra vocês que a Márcia Morelli gravou pra mim Ela que faz a voz da Ash Estouro, hein? Estouro, né? Quase morri Estouro isso Você tem ela no Face? Eu tenho ela no Face, nós somos amigas íntimas Aí sim Olha lá Ô Barbie, vai dar pra gente Ah lá, moleque Vai, aniga Ô, louco Confia no Cal Toro First Blonde Extremamente caro Nossa, você comprou coisa de mágico pra ser Joane? Ela é mágica? Aham Eu ia fazer escudo, mas... Ô, vai latir pra lá, né, cachorrinho viado Ele parou A cara dele foi muito engraçado, gente Não, ele tá lá na sala Ele vem latir aqui, esse viado Aí, você é loiro Você é loiro, parceiro Eu sou loira Nossa, eu errei Nossa, eu tô sem mana Ah, eu tô sem mana pra Uti Tá minha aqui, tá Nível 6, caralho Filha da mão Nossa, que dano Tô dando essa porra data, velho É ridículo Ô, será que eu acerto essa flecha? Vou tirar, vou tirar Vou tirar, vou tirar Acertou Se não acertou, pegou, tipo, muito perto Nossa, cagado, velho GG esche Deitou, até flechei porque mereceu Valeu, meu flecha Tô flecha, olha só a flecha Mal Ai, boa Correndo mais, quase que mais que o seu boi Nossa, que lag Que porra, tudo isso Nossa, seu Lux é zoado, hein Estouro, essa paciça Vem, vamos matar o Earth Cuidado Cuidado, amiga Seja o Anne É O top dele está puxado Se eles não forem pra lá, torre vai cair Estouro? É Só tenta defender por fora Tá, já matou o top dobro Tô chegando, tô chegando, hein Cheguei, moleque Mata esse puto aí Aê Eita Filha da mãe Ai, que cagado Morreu? Aonde? Eu acho que ele vai tentar fazer Oh, sumiu aqui Nossa, apertei errado Ha, ha A Nibia trofa Pega o Master Ai Vaca desgraçada Sai Puta, agora morri Ah, mas tem com pouquíssima Ai Nossa, eu não acredito Que susto Filhos da puta Só esperando pelo Rebs Ai, foi pegar Ou não Segura esse jibre Deixa todo Vou levar o bot todo Vou tentar dar uma de revolta Peraí, peraí, peraí A pomba tá indo A pomba tá indo Ixi Só luta, só Nossa Mentira É muita emoção Ó, louco Ó, meu cachorro tá assustou aqui Só revolta Olha o que você gravou isso aí Não, eu gravei Mano, ele tá louco Ó, louco Tá gravado isso daí Quero, velho Acho nem é bom Vai, 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 vai Essa flecha aí Que não acerta ninguém Caramba Eu falei, mano Sai Ai, filho da mãe Nós matos Trouxas Lentidão, 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 lentidão Metralhadora, 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 metralhadora Ah, caramba Caramba Ninguém vai O time esqueceu de mim Eu fui a primeira a morrer Foi ó Eu vou matar todo mundo Vai, estuna Estuna Joga pedrinha Joga pedrinha Joga pedrinha Joga pedrinha Sene Baron Sene Baron Sene Baron Não, uma bandana E choriza barbie Né, mas Não tem espaço Se a gente ganhar esse ace agora Aí vai ser GG Nós Bugou eles Eles vão se matar Pra destruir essas torres Já foi um Vai, mata esse boi Quase, quase Tamo, 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 tamo Tamo, tamo Oho Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Puta Quem tem TP? Dá TP lá Dá TP lá Eu quase que o TP 20 segundos Puta Vai, Minho, Minho Vai, Minho Caralho Bota a flecha Protege alguém A base O Maceri Tá vivo O clã Protege a base Relaxa Relaxa Dá TP Dá TP 3 segundos 2 1 Bota no Nexo Dele Bate, bate no Nexo Bate, bate no Nexo Nexo, Nexo, Nexo GG 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 Uh Que defesa de base sozinho Oh, louco Nível brilhou, hein Não A minha roubada A sua roubada de barão Essa Puta Espero que tenha gravado certinho Ais Ribeva OK ам Gil 本当 Se venido Ángel Él Can привé 하신 cap closet kan bury